O que eu quero para Rio Bonito? O que eu gostaria muito para Rio Bonito é que eu não precisasse andar 50, 70 km para poder trabalhar, ficar longe de casa, 15, uma semana, sem ver a família. Isso seria uma maravilha, mais oportunidade de emprego para Rio Bonito. E, no mínimo, pelo menos, conseguisse alguma forma de a gente pagar um pedágio mais em conta, mais acessível, uma coisa mais normal, para que a gente pudesse sair da cidade para a cidade vizinha sem ter que gastar 40 reais no final de semana, só de pedágio. Isso aí é uma coisa também que ia ajudar muito. Valeu? Um abraço. É o que eu espero para Rio Bonito. Política eu não vou nem falar. Tchau.